Música Garocast, o podcast repleto de fúria Música 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 Aqui quem fala é chocos E o lobo é um predador voraz e um guerreiro sagrado Fogo na mente e no coração, meu povo Aqui é o dentinho E lobo não morde lobo Fala galera, aqui é o Pedro Nogueira E como já diria Thomas Hobbes O lupino é o lobo do lobisomem Ou alguma coisa do tipo O bom é que é uma adaptação Da minha frase de entrada no Garocast de Garra Vermelha, Pedro Ah é? Então tá aí Onde eu disse que o lobo é o homem do lobo Ou alguma coisa do tipo Mas tá bom Mas os assuntos estão conectados na Ação Garoba Então não há problema Hoje no nosso Garocast de número 57 Reunimos aqui eu, Dentinho e Pedro na nossa matilha Pra podermos falar a respeito dos lupinos É um Garocast que vai fazer um paralelo Com outros Garocast dos quais nós já gravamos Como por exemplo o nosso último Garocast Que foi a respeito dos Garras Vermelhas Quando a gente tava pensando a respeito dessa pauta Surgiu uma certa dúvida sobre Há de fato uma pauta pra falar sobre os lupinos? Uma vez que nós já demos um parecer a respeito das raças Lá no Garocast de número... Sei lá, 3 talvez? Ou alguma coisa do tipo? Exatamente, o Garocast de número 3 Depois os Garras Vermelhas e tal Mas há sim uma pauta E hoje então discutiremos a respeito dos lupinos Mas antes disso então Vamos lá pra nossa Assembleia Pedro? Uiva Uiva, vai! Chocos, então desde a confusão que nós tivemos aqui Entre os lupinos e os carteiros Ficaram aqui algumas pulgas E o Totem da Pulga traz uma mensagem De altura do tenório Então vamos lá Pedro, dá uma coçada E lê essa mensagem aí então Diz assim Um ímã de saudação Aqui quem fala Calmaria da Fura Filho de Gaia, Aron Eu gosto muito da tribo dos Garras Vermelhas Mas acho que os jogadores Têm muita dificuldade em gostar dessa tribo Gostaria que vocês dessem sugestões De interpretações E ideias de direcionamento dos personagens Porque estou cansado de tentar colocar na cabeça Dos jogadores bizarros Muito obrigado e fui Sucinto Assim que eu gosto Isso E curioso né No entanto um filho de Gaia Que gosta da tribo dos Garras Vermelhas Mas eu consigo entender Essa dicotomia Do jogador de RPG Cara Outra coisa que me chamou a atenção São os jogadores que tem dificuldade Em gostar da tribo Eu vejo de outra forma Eu vejo Muitos jogadores Que tem uma certa facilidade De gostar da tribo Mas dificuldade De jogar Com a tribo Eu também Eu também vejo isso Acontece com o Garras Vermelhas Uma coisa que infelizmente Não deveria Que é Pelo menos na minha experiência Que a tribo Ela parece muito mais interessante Como NPC Nos jogos Do que entre os jogadores Mas eu acho que é justamente Por ser uma coisa difícil né Mas nesse Nesse cast de hoje A gente vai falar sobre lupinos Expandindo muito mais ainda As possibilidades De interpretação Então assim A resposta Ela vai estar ao longo do cast Ela Vale a pena Lembrar que ela Esteve ao longo do cast anterior Onde a gente Explicitava Sobre os Garras Vermelhas Então era aquele Um tratado Vamos dizer assim Bem específico A respeito da tribo E agora a gente fez Essa distinção E resolveu falar Dos lupinos Então eu acho Que muitas Dessas interpretações Um direcionamento Personal Ele pode ser Pode ser encontrado Aqui no decorrer Do cast de hoje Mas se puder fazer Uma outra indicação Fora do jogo Que eu acho Que contribui bastante Eu tenho dois filmes Para sugerir Que eles são filmes Recentes Então não vai ser Nada daquelas dificuldades Do trecinismo Eu já assisti Filmes de 60 e poucos Sueco ainda por cima Sueco Mas Esses filmes São recentes Uma é de 2011 E outra é de 2018 Então Deve ser bem no paladar Da maioria dos Film goers De hoje em dia Só que Precisa De uma explicação O primeiro filme De 2011 Se chama A Persecção No original Se chama The Grey É com Liam Neeson E é um filme Sobre caçadores De lobos Né Na região Afastada Da civilização E tem esse personagem Do Liam Neeson Ele tem toda Uma tragédia pessoal Que não vem ao caso Mas tem também A ameaça De uma Alcatéia de lobos Que tá Atacando terror Na região E eles vão tentar Caçar Por que que Precisa explicar Porque Esse filme Ele não Retrata O comportamento Dos lobos De maneira muito Adequada Né Eles são Eles são Realmente retratados Bem mais Como monstros Do que como Simples animais Gregários Assim Eu não Recomendaria O filme A Persecção Se você Quisesse entender Mais sobre lobos Justamente por essa Por essa interpretação Meio Meio Enviazada Né Pra violência Mas como a gente Tá falando sobre Lobisomem Talvez ele seja útil Pra você Pegar algumas ideias De fúria Uma coisa que é Restrita aos lobisomens Que os lobos mesmo Não compreendem Mas que acaba Sendo retratada No filme E acaba que Com essa pegada A violência Eu acho uma boa Porque justamente Você vai ter essa ideia De guerra vermelha Né Então Acho que pode ser Pode ser um pouco Apropriado Conseguir essa Distinção É Mas já fica Que a A ressalva De que os A forma com que os lobos São retratados Nesse filme Ela não é fiel A realidade E aí me lembra O outro filme De 2018 Que se chama Simplesmente Alpha Que ele não tem Um ator Famoso E o filme todo Quase todo Né Ele é uma Relação entre Uma pessoa Um menino E um lobo Que ambos estão Desgarrados De seus núcleos Familiares E aí eles se veem Obrigados Mais ou menos A sobreviverem Juntos Né O que Já começa Retratando Um período Muito importante Da história Da humanidade Que foi quando Os homens e lobos Supostamente Né Segundo teoria Caçaram juntos E isso daí Acabou promovendo O estreitamento De laço Entre as espécies E nesse E nesse filme É O comportamento Do lobo E dos lobos Que aparecem No filme Eles não são Dessa maneira Focada na violência Na agressividade Não Claro que ainda São bichos selvagens Mas me parece Um retrato Bem mais fiel Do que Da mente Lobo Do coração Lupino Como a gente Já disse Ao longo dos textos Para completar Além dessas referências Do Pedro Eu vou Dar referências Dentro do jogo Eu acho que Quando se vai Interpretar Um garra vermelha Que é a pergunta Em específico Do Alfredo É muito importante Você lembrar Que você está Interpretando Um garra vermelha Porque assim Você vai ter Um Em um degrau Acima Você vai ter Um lupino Conforme você vai Ouvir aí Alfredo E demais ouvintes A respeito No No cast Que vem a seguir Então um lupino Ele não é a mesma coisa Que um lobo Ele está Um grau acima Ele tem algumas Ele tem algumas Diferenças A respeito do lobo E Os garras vermelhas Eles são diferentes Dos lupinos Num geral Todos eles são lupinos Mas eles tem Suas próprias crenças Eles tem Suas próprias Particularidades Enquanto os outros Lupinos Vão Vão Encaixar ali Na mesma prateleira Ali Das outras tribos Então são Níveis De Comportamento Diferentes E quando você Depois que você analisar Esses níveis De comportamento Você entender Que um garra vermelha Ele não é igual Um lupino Das outras tribos E que um lupino Não é igual Um lobo Depois que você entender Isso Lembre-se que O seu garra vermelha Apesar de ser Diferente de todos Os outros Apesar de estar Nessa prateleira De garra vermelha Ele tem ali A ligação Muito íntima E muito forte A mais íntima Delas Com a matilha E depois Com a seita E depois Com a tribo Dos garras vermelhas Então se você não for Por exemplo O alfa Da sua matilha Independente Da sua matilha Ser composta De repente Apenas de hominídeo E só você Ser o único Lupino Aquela É a sua matilha Toda aquela construção Toda aquela beleza Toda aquela Intimidade Com o qual Quando você lê O livro dos garras vermelhas E você vê Eles tratando A matilha deles Sendo ela Ou a matilha de lobo Toda a mesma intimidade Você vai tratar A sua matilha Mesmo que eles sejam Sei lá Só de andareiros Do asfalto Você pode não gostar Você pode não concordar Mas eles são a sua matilha Depois você vai expandir Então para a sua seita E depois você vai expandir Então para a sua tribo Claro Você vai carregar Os conceitos Você vai carregar O núcleo duro ali Do que é ser um garras vermelho Para dentro da sua matilha Mas ela É a sua matilha Independente de Como ela seja composta Última indicação aqui Que eu acho que vai ser pertinente E fácil Entra lá no site NaçãoGarô2014.blogspot.com Nos marcadores laterais À esquerda Tem os livros de tribo Baixa o livro Dos garras vermelhas E passa para os seus jogadores Porque o livro É um dos melhores Um dos mais bem escritos Principalmente dessa linha De livros de tribo E se eles não gostarem Bom Eles também têm esse direito É paciência Mas eu também acho Meio difícil Você não ficar Pelo menos assinado Com a perspectiva Apresentada no livro Já que O jogo de lobisomem É um jogo De uma criatura Parte lobo Então Esse livro Acaba enriquecendo Todas as outras Tribois Verdade E é isso aí Essa foi a nossa Única mensagem Pedro? Foi É só uma coisa só Porque A gente tinha dado banho Nos Dos lobos né Mandando para o pet shop A tempo Mas então Antes então Da gente ir para o nosso Cast A respeito dos lupinos Eu tenho algumas informações Os recados A contribuir aqui Na nossa assembleia de hoje Eu queria lembrar A todo mundo aí A respeito do Brasil em fúria Eu sei que a gente Vive falando Mas Galera Não é possível Vai lá No Storytellers Vault Você pode baixar o livro Na opção Pague o quanto você quiser Se quiser dar algum dinheiro Contribuir de alguma maneira Com o trabalho nosso Por favor Façam Mas se não quiser Também vocês podem Baixar o livro De maneira gratuita Lá O Brasil em fúria O link está aqui Na descrição Para o Storytellers Vault O livro Pontes Queimadas Nosso segundo trabalho Uma crônica Em referência Ao material do Brasil em fúria Ele está prestes a sair Então vocês Aguardem Novidades A esse respeito E vou deixar hoje Um outro link Aqui na descrição Que foi um trabalho Do André Greenberg Que ele copilou Os caernes Do metaplot Oficial De lobisomem Tudo isso No Google Maps Ele jogou Os caernes Distribuídos Ao longo da literatura De lobisomem Onde é que eles estão E ele fez Esse mesmo trabalho Também com os caernes Do Brasil em fúria O André Greenberg Ele veio conversar Pessoalmente comigo Perguntar Se tinha curtido Lógico Que eu achei Do caralho Adorei O trabalho Que ele fez E já permiti Que ele Marcasse lá No mapa Algumas localidades Que não estão No Brasil em fúria Nem no Pontes Queimadas Então já que a gente Está falando sobre isso Em breve Publicaremos também Um livro Da Nação Garou Enfocado no cenário Brasileiro Mas de raças Metamórficas Então se lá no link Você encontrar Alguns recantos Bastê Na América do Sul Que não estão listados Nos livros Não se preocupe Que em breve Vocês vão ter acesso A essa informação Exatamente Então diante De um trabalho Tão dispendioso E curioso Que o André Greenberg fez A gente resolveu Deixar aí Então o link E obviamente Todos os Louros Créditos E uivos Então de agradecimento Vão a você André Greenberg Fora isso Brasil em fúria Pontes Queimadas Mapa dos KNs E agora então Os Lupinos Vamos lá Bem gente Quando a gente Estava discutindo Então a respeito Da pauta Surgiu um pouco A necessidade De fazer Algumas Diferenciações Tratar as coisas Colocar as coisas Em suas devidas Prateleiras Para a gente Conseguir Discutir Porque Muitas das informações Que normalmente As pessoas Falam de Lupino A associação Que a gente vai fazer Ela é Obviamente Ela é direta Com o lobo E aí Muitos dos conceitos Dos lobos São transportados Para os lupinos E isso faz Um certo sentido Mas também Não é Completamente verdade Porque os lupinos Eles são mais Do que lobos Assim como Os garous Lobisomens Os hominídeos Eles são mais Do que humanos Vai ter a raça Como base Mas elas não são Exatamente A mesma coisa A gente Vamos tentar Nós vamos tentar Manter aqui Os termos Entre lobos E quando a gente Fica de lobo A gente está falando Do animal E lupino Aí então O garou Que nasceu Na forma Lupina dele Que nasceu Na forma De lobo Tá certo? Então Para a gente Poder fazer Essa diferenciação Porque no decorrer Pode ser Que as coisas Se misturem Um pouco Vamos tentar Sim Vamos tentar É um aviso Tanto para a audiência Quanto para nós mesmos Eu ia dizer aqui Que nós estamos Com um dentinho Que é um biólogo Então ele vai ficar Com a proverbial A última palavra O brosso Vai cara Se você confiar Na palavra De um cara Que fica Tempo inteiro No laboratório E nunca Viu um lobo Praticamente Tipo Propriamente dito Eu já vi um lobo Guará Que não é lobo Mas enfim Pois é Mas assim Eu acho que Já é importante Dizer Que então Com exceção Do dentinho Que vai ter Um pouco De conhecimento A mais Do que nós dois O que a gente Sabe sobre lobos É basicamente O que a gente Viu no National Geographic No Discovery Channel Então tem Uma certa limitação Os estudos A respeito De lobos São completamente Informais Caneladas Podem vir Mas De toda forma É importante Então Entender que O nosso foco Vai ser Os lupinos Nem tanto Os lobos Primeiro então Eu queria saber Vocês já jogaram Com personagens lupinos? Eu já Cara Joguei uma vez Com você Inclusive Comigo? Porra Foi Com garra vermelha Ah Tá sim O cara que era Vigia da terra Ele era um filhote Moribundo Isso Que fazia um Ficou maluco Lá e tal Tinha em janeve De rubro Aham Sacrificava os humanos Lá para o bem da terra Certo? Isso aí Eu me lembro É o que tá acontecendo Hoje né cara Eu já joguei Bastante com o lupino Gosto bastante Tem algum motivo Pelo qual você gosta? Eu acho que é uma forma É uma forma diferente De explorar o mito do lobisomem Geralmente a gente encontra Nos folclores Nos mitos Filmes Etc O homem que se transforma Em Na criatura Mortífera E eu gosto de ver Que o lupino Lobo Ele também ocupa O mesmo espaço De Não necessariamente Super agressivo Então tem várias características Mais interessantes Para serem exploradas A partir dessa Dessa raça Eu acho super interessante E tal Mas eu acho Ao mesmo tempo Difícil De jogar Sabe? Ah Bota o ferro Difícil eu também acho É realmente Porque tipo Você tem que Mudar completamente A forma de pensar De interpretar As coisas todas E tal Não quero ser coach Não Mas tem que mudar O mindset Mas É E eu acho Que tem um outro Problema também Nisso que você está falando Dentinho Que não basta Ah meu Deus Lá vai os coach Não basta só você Mudar o seu mindset Porque você Você como jogador Porque você Tem que Depender ali Do mindset Do narrador também Sim Então não basta você Ser o próprio lobo Você precisa Que o narrador Também seja Um pouco lobo Do contrário Você vai começar A tentar reagir Ao cenário Tentar reagir ao mundo Como um lobo Vamos dizer assim Mas o mundo Nunca ele é apresentado Como ele seria Apresentado A um lobo Então A coisa Acaba quebrando Isso acaba Fazendo Tipo assim Isso é difícil Tanto pro jogador Quanto pro narrador E Sei lá Acho que Não fica uma experiência Completa Por mais que o cara Se esforce E tal Sempre vai faltar Alguma coisa ali Que Que vai deixar A experiência Do cara jogando De Lupino De forma incompleta Não tem 10 minutos Que o Battlecast Começou E a gente já sabe Que o episódio Vai se chamar Coaching De selvageria Ou de estilo primitivo É coisa assim Mas olha Sobre a dificuldade De jogar com Lupino Ela é real É muito Diferente Quando você Faz o seu Primeiro Personagem Lupino Você interagir Com os outros Membros da Matilha Principalmente Você se Comunicar Muitas vezes A comunicação De um Personagem Lupino Ela fica Truncada Porque você Tem que Ficar Explicando Pra todos E pro Narrador Que determinada Coisa Foi dita Com postura Corporal Ou com gruídos E etc E isso Tira Um pouco Da dinâmica Do jogo No entanto Com o passar Do tempo Acho que Isso vai se tornando Um pouco Mais natural Como se você Fosse desenvolvendo Um dialeto Pequeno Lá pro jogo Sabe É Mas isso É quando O cara Também Quer Tem muita Gente Que joga De Lupino Pra ter 5 pontos Ingnose E acabou É Isso Mas olha Só Eu acho A esse respeito Eu penso Duas coisas Que Tem um pouco Do Talvez Do pedantismo Do jogador De ficar O tempo inteiro Não Eu vou falar Com ele Pra ele Sair Da minha frente Com postura Corporal Ah eu faço isso Através Dos meus Feromônios E blá 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 E blá 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 Tipo É claro Que eu entendo Que o cara Tá tentando Enriquecer o jogo Mas porra Depois que Todo mundo Já entendeu Que seu personagem É um Lupino Você já tá Jogando naquela mesa Tem sei lá 3 anos É claro Que tudo Que você fala A não ser Que você seja Na forma hominídea Vai É claro Que tudo Que você fala É através Da sua linguagem Corporal Então você não Precisa Ficar Lembrando Os jogadores E o narrador O tempo Inteiro Disso Então eu acho Que fica Fala um pedantismo Nessa Nessa Situação É por isso Que eu falei Que isso daí É uma coisa Que acontece Mais quando Você tá Começando a jogar Com o Lupino Depois você vai Percebendo Que esse tipo De descrição Excessivamente Elaborada Para cada coisa Que é dita Não é tão necessário Mesmo porque O jogo Lobisome Apocalipse Ele fornece Alguns termos Que eles já são Implícitos No significado Como por exemplo Da garganta E etc E você pode Também assumir Umas ações Atitudes Mais simples Digamos assim Mais resumidas Para você Querer dizer Qual é a sua ação Por exemplo Se o cara Que tá querendo Ser intimidador Ele pode simplesmente Falar Eu fico grande Isso daí Não quer dizer Que você fica Que você muda de forma Pode ser Que você simplesmente Se impertiga Você vai pra cima Ou então Você se coloca Numa postura De agressividade Sim Aí o jogo Fica mais dinâmico Novamente O famoso Botar o rabo Entre as pernas Literal No caso No caso Literal Mas E aí Eu tenho Uma outra questão Também Eu acho Não acho Que jogar De lupino É fácil Como já diria O meu saudoso Narrador De lobisomem Não é que Jogar de lupino É banana Com ovo Porque Era a forma De falar Que a coisa Era fácil Desgraça Ele é Como assim Mamão com ovo Aí você tipo Mamão com açúcar Eu acho mamão com açúcar Uma bosta Então Meu Deus Que desgraça Mas enfim Não é que seja Não é que seja Simples Mas Macacos me mordam Também não é a coisa Mais complicada do mundo Pedro Você falou pra gente Usar macacos me mordam Eu estou utilizando Exatamente Nós estamos tentando Reavivar A expressão Ah tá Mas cuidado Porque senão Eu vou ter que chamar Os tiras Mas saca só Eu acho que Uma das dificuldades Que tem É que Os jogadores E narradores E tal A gente tenta Primeiro que Se coloca a cabeça Que interpretar um lupino Seria um show De interpretação Então fica toda hora É a linguagem corporal Ah O meu feromônio faz isso Ah Eu tá Sabe O cara tá tipo assim Puta Eu sou um puta ator Do storyteller Que ele acha que Não Interpretar lupino É só pra quem É um jogador muito foda Tem um pouco É exatamente Mas tem um pouco disso Tá E É um pouco do Do meu objetivo No cast aqui Talvez É que Muitas das vezes As pessoas pensam Os lupinos Como lobos E não como lupinos Porque Interpretar o lobo Ia ser Dificílimo Só que o lupino Ele tem certas Vantagens Até mesmo Cognitivas Em cima de um Lobo Que torna ela Mais fácil Do que ela É na cabeça Da maioria das pessoas Tipo Quando você Começa a jogar Por mais que o personagem Seja um clipe O jogo Ele Ele é preconizado Para os Personagens Começarem como Clíaco Então espera-se Que ele tenha Passado por um momento De treinamento E tal A menos que seja Uma crônica Que o cara acabou De passar pela primeira mudança E tal Mas O cara que é um clíaco Ele já teve O contato Com a sociedade Garou Então mesmo O lupino Ele teve contato Com as outras raças Então ele Ele acaba aprendendo Algumas coisas E tem uma coisa O jogo Ele facilita também Que você não Esteja tão Necessariamente Atado A biologia Dos lobos Porque existem Aspectos Que eles são Muito importantes Para o jogo Para o mundo Sobrenatural E tal Mas eles não são Tão correspondentes A natureza Eu estou falando Por exemplo Da fúria A gente já disse Lá no Garoucast Dos garros vermelhos E em outros No qual a gente Cita os lupinos Que os lobos Eles não são Tão agressivos Quanto os lobisomens Seriam De maneira que É importante Esclarecer Que lobos Por exemplo Não atacam Os seres humanos Mas os lupinos Sim E não quer dizer Que todo lupino Vai odiar O ser humano Também Quer dizer Que os lupinos Diferentes dos lobos Possuem essa coisa Sobrenatural Da fúria Então Ficar muito Preocupado Com a verossimilhança Biológica E o comportamento Dos animais Também não é uma Preocupação Que deve ser Tão grande Sabe É claro O jogo tem que ser Dinâmico Se não houvessem lobos E sim lupinos Apenas Ele não teria cachorro Hoje Porque Porque o cachorro Nada mais é Que um lobo Que há muito tempo Atrás Tinha um pouquinho Menos de adrenalina E tal Falou assim Olha só Tem uns humanos Sentados em volta Da fogueira Será que se eu não Atacar eles E me aproximar Pacificamente Eles me dão comida Aí depois de milhares E milhares de anos Tem aí a galera Comemorando um aniversário De pug Vestindo bichinho De qualquer coisa Bem Então vamos lá Falando então Dessa diferença Entre os lupinos E os lobos Eu organizei a nossa pauta Nós vamos falar então A respeito da vida Pré-primeira mudança Do lupino Tá certo? Nós falaremos então Da primeira mudança Do momento em que ele está Se tornando Garou justamente Essa coisa que o Dentinho Falou Que é Até então Todos esses estágios Da nossa pauta São momentos Pelo qual O seu personagem Cliff Já passou Você ainda Não jogou com ele Num jogo Exatamente Como o Dentinho Disse Baseado A criação dele E só depois Então Quando ele Já é Então um Garou Ele já passou Pelo seu Pelo seu ritual De passagem E tal tudo Enfim E a partir de agora Como ele então Se dá Com a sociedade Então nós vamos Dividir Nesses quatro Estágios E o primeiro estágio É a vida Pré-primeira mudança Ela é muito Ela é Bastante semelhante Com a A vida de um lobo Comum Com algumas Diferenças O que seria Mais preponderante Nessas diferenças E que é um ponto Que eu falo Que é Mais fácil Você interpretar um lupino Do que interpretar um lobo É que um lupino Ele tem Um maior Ele tem uma capacidade Maior De raciocínio Do que o lobo Ele Ele ainda está longe De assimilar Aqueles conceitos Que ele vai Assimilar Muito tempo Depois Depois da primeira mudança E tal E etc Mas Ele é um lobo Sei lá Vamos dizer assim Mais inteligente Talvez Alguma coisa Talvez mais curioso Eu acho que é o seguinte Tipo Ele seria o O lobo Que seria considerado Tipo o alfa Da matilha dele Independente De como ele seja Porque Ele Ele é Favorecido Em relação aos outros Ele tem Maior força Ou maior Capacidade de raciocínio Maior resposta A qualquer estímulo Então Ele é um Uber Uber Wolf Sim Olha Dentinho Eu concordo contigo Se a gente estiver Falando isso Do ponto de vista De um observador Da matilha Onde existe Um lupino Porque Para pegar Exemplo Do último Quebra do osso No qual a gente Falou sobre A olho da tempestade A personagem Assinatura Dos garros vermelhos Mesmo depois De ela ter se entendido Como garoto Ela ter tido A primeira mudança Ela ainda não era A alfa Daquela matilha Ela considerava O irmão dela O enfrenta-urso Como o alfa Daquela matilha Mas isso Porque era a opinião Da própria Olho da tempestade Exato Sim Então tipo assim Ele pode Muito bem Né Tipo Não, beleza Eu não quero liderar Eu não estou apto A liderar Exato Mas ele tem As capacidades Para isso Vendo externamente Né Ele seria A melhor escolha Mas normalmente É o que acontece O Dentinho tem razão Nessa história E o que o P Está falando também É verdade Mas a Os lupinos Normalmente Eles são os alfas De sua matilha Mas enfim Né Algumas exceções Podem acontecer Normalmente Não é sempre É mesmo Porque no caso Da Olho da tempestade Ela não é um marom Nem nada Então talvez Ela é Filodoxo Né Isso Isso Então Por ela ser Filodoxo Talvez ela justamente Não entendesse Que era o papel dela O que já demonstra Um certo tipo De raciocínio Que não é comum Para os lobos E tem uma parada Interessante É de que As matilhas Elas não conseguem Diferenciar Um filhote De um Filhote lupino De um Lobo normal De um filhote De lobo normal Sacou? Então o caso Antes da primeira mudança O pai e a mãe Olha lá Aquela Aquela Ninhada Para eles São todos lobos Normais Então não existe Nenhum tipo De favorecimento Ou de qualquer coisa Do tipo Não existe diferença Para os lobos Entre todos aqueles Para eles São todos lobos Mesmo que tenha Um lupino Entre eles E aí é uma parada Que é curiosa Porque é bem diferente Dos hominídeos Né Porque na sociedade Humana O hominídeo É descanteio E no caso Entre as matilhas Isso não acontece Com os lupinos Eles são Vamos colocar O hominídeo Descanteio No sentido de que Ele sendo Portador da fúria Ele é visto E sentido Como uma criatura Diferente Né É Exatamente Então Mas o que eu acho Que isso não acontece Com os lobos É porque eles estão Acostumados com a selvageria Né Sim É Exatamente Exatamente E aí eles não Não veem nenhum tipo De diferença Entre o outro É curioso Porque depois Da primeira mudança Isso vai acontecer Mas a gente chega lá Mas enfim Num primeiro momento Um lupino Ele está tão integrado A sociedade dele Quanto um lobo comum O que não acontece Com um hominídeo Né O que talvez Talvez seja Maneira de justificar A dificuldade Difícil Um pouco mais Antinatural É no sentido De que o hominídeo Ele não pertence A nenhum grupo Né Ele é o párea E aí ele descobre Que é uma sociedade Que abraça ele O lupino Ele já faz parte De uma sociedade Que abraça ele E depois Da primeira mudança Ele é tão distante Daquela sociedade Que ele tem que Abandoná-la E aí ele Para descobrir Uma outra Ele fala Porra O que eu queria mesmo Era voltar Lá atrás Estar dentro Daquela sociedade Que eu estava Antes de transformar De forma que Se você for parar Para pensar Numa coisa mais Horror pessoal O lupino Ele tem o lance Da besta De ter se transformado Numa besta E isso Ocasionou Com que ele Se afastasse Da sua sociedade É mais próxima Daquela pegada Original do vampiro Que eles também Estão vivendo Um apocalipse deles Né É um personagem Muito mais Com muito mais Potencial dramático Talvez Isso daí lembrou Justamente A história É da Olhos da tempestade Né Depois Ela começa a andar Com uma matilha De lobisomens Depois de tudo Ela volta Para o Para o povo lobo As coisas não dão Muito certo Mas ela tenta Retornar Aquela vida É É isso mesmo E tem uma outra Coisa interessante Nisso que eu estava Lendo Nos livros De lobisomens Isso eu vi No Changing Ways Que como as matilhas Bem As matilhas Elas não diferenciam Os lupinos Dos lobos Como eu disse E bem Uma matilha Ela tem que ser forte Independente do motivo Né Ou da situação Então quando ela vê Isso é comum Nosso biólogo aí Vai falar Se isso é verdade Ai meu Deus Mas que Quando tem um lobo Que tem algum tipo De problema As vezes Esse lobo é meio doidinho Vamos dizer assim A matilha vai No filhote E come o filhote Esse filhote Não vai servir Para nada Ele pelo menos Alimenta a matilha E aí O livro fala Que Bem Como eles não percebem Tem o lupino Ele é mais inteligente Do que os outros E a matilha Não percebe Que as vezes Essa capacidade Cognitiva Superior Torna ele Estranho A matilha De forma que Mais de um lupino Já foi devrado Quando beber Porque a matilha Falou Olha Esse lobo aqui É meio maluco Aqui Não vai dar muito certo Não Nós vamos ter que comer Essa porra E aí Então Ele serve a Gaia Alimentando os parentes Mesmo na morte Olha que bizarro É Eu consigo imaginar Por exemplo Um lupino Que nasceu Sob a lua Teurge E por isso Desde muito novo Talvez ele tenha Uma percepção espiritual Ainda que limitada E aí Todos os outros lobos Enxergam aquele Outro Como sendo Um doente É É Tipo isso mesmo O cara fica lá Viajando os espíritos Ou qualquer coisa Tu não sente Caralho Bicho escroto Não, mas assim Pensando Por um lado É Quanto tempo É Demoraria Pra isso ser Perceptível Pros outros lobos Sabe Porque eu acho Que a primeira mudança De um lupino Ela é muito mais rápida Do que a de um humano Então assim Dependendo Eu não sei Né Como eu disse Eu não sou Nenhum especialista Em boca Nem nada Mas eu acho Que talvez Não tenha nem tempo Pra eles perceberem Esse tipo de Entre aspas Tá Esse tipo de desvio De comportamento Sabe Mas a noção de tempo Vai ser completamente Esquisita Né Dentinho É uma coisa assim É o que eu tô falando Também não sei Eles têm uma Uma parada Um termo Que eles chamam de Irling Que seria Tipo Que seria o Amadurecimento Que é uma coisa assim O O lobo Vai crescendo E depois de um ano Que Enfim Ele cresceu Seria dado Esse Amadurecimento Então Do lobo E que aí Normalmente é quando Eles escolhem Se eles vão Permanecer Na matilha deles Pra ajudar os pais A criar a próxima geração E tal Ou se Esses lobos Eles vão Procurar outras Matilhas Ou se eles vão Procurar companheiros Pra casar lá E coisas do tipo Então isso Eles têm esse Um ano Pra poder perceber Esse tipo de coisa Normalmente E é bem esse estágio Do lobo Filhote mesmo Saca Que é mais ou menos Entendi que quem fosse Devorar O esquisito Não fossem seus Irmãozinhos Irmãzinhos Os pais mesmo Normalmente sim Mas assim O esquisito Também não tem Já não tem O dom da fúria Dentro dele Mas então O dom da fúria No caso dos lupinos Não o distingue Tanto quanto O dom da fúria Pros hominílios Sim Mas ele já tem Alguma vantagem Tipo Não sei Ah entendo Saca Ele teria uma maior Ferocidade Pra se manter vivo E se defender Exato Enfim De toda forma Eu citei esse Primeiro ano Então aí Os caras Eles resolvem Se ficam Ou se saem Da matilha E normalmente Os lupinos Eles tendem a deixar A matilha deles Nesse momento E aí Normalmente Acorda as coisas Esse período Essa adolescência Vamos dizer assim Do Do lupino Chega mais ou menos Por volta desse Por volta desse período Aí Desse um ano E aí então Ele vai percorrer O seu Enfim Vá atrás Da matilha dele Do acasalamento dele Coisa do tipo E aí Costuma ser Enfim O momento Também Da primeira mudança E aí A gente chega Então Na primeira mudança Já que o momento Pré-primeira mudança É semelhante Com A vida Dos lobos Então agora Na primeira mudança É quando Você tem Você quebra Por completa Esse paralelo Mas dá pra gente Fazer um outro paralelo Aqui Que seria Com a primeira mudança Dos hominídeos Como que vocês Enxergam isso daí Vocês acham que O momento da primeira mudança Como Como que é percebido Por que que ele é Ocasionado E por aí vai São os mesmos motivos Como é que é Cara Eu continuo Eu tenho um pensamento De que A primeira mudança Às vezes Ela pode ser Mais relacionada Ao orgulho Do que a qualquer outra coisa Então eu acho que Pra um lupino Não vai mudar Muita coisa não Saca Olha Eu concordo muito Com isso que o Dentinho falou Sobre o orgulho Cada vez mais Eu tenho gostado De fazer personagens Cuja primeira mudança Tem um Uma característica Bem marcante Do seu próprio orgulho Né Como eu já falei Talvez um teúrge Ele tenha tido Visões Sonhos Etc Ao longo da vida E isso daí Se manifesta De maneira mais intensa No Na primeira mudança Não necessariamente Sempre É Ilustrando aquele evento Violento Que a gente Tá acostumado a ver Ou pode ser Tipo Sei lá Esse Por exemplo Um teúrge Né Como você falou Eu acho que ele pode Sei lá Começar experimentando Visões Do mundo espiritual Da umbra E tal E sei lá Cara De repente Ele vê um maldito Que acaba Desencadeando Todas as reações E a E a primeira mudança Acontece Sem necessariamente Ele causar isso No mundo físico Aquele frenes Em que ele sai matando Todo mundo Destruindo No tudo Eu acho que isso pode ser Bastante válido Para o mundo Eu acho Cara Que a timeline Do metaplot De lobisomem Pode Ter respostas Diferentes Para essa pergunta Então assim Um lupino Ou um hominídeo Também Que teve sua primeira mudança Lá no período Do imperjo Ele teria uma tendência Maior Por probabilidade Mesmo De Dessa primeira mudança Ocorrer Em eventos Ultra violentos Afinal de contas Imperjo Mas na idade média Ali no período Do Dark Ages Para os lupinos Eu acho que Existe uma Uma chance maior Dessa primeira mudança Esse contato Com o sobrenatural Ser mais pacífico Porque é um período Onde existiam Muito mais lobos E tal Os conflitos Os seres humanos Eram bem mais supersticiosos Em relação As regiões selvagens Então As temiam De forma que Eles tinham mais Poder E agora Na proximidade Do apocalipse Eu acho Que existe Mais chance Dos lupinos Terem a primeira mudança De forma violenta Tal qual acontece Com os hominídeos Também Achei interessante Essa Diferença Entre Momentos Mas É porque Rola uma parada Assim A natureza predatória Dos lupinos É o que molda A primeira mudança Deles Pensa só Que os Os humanos Normalmente Quando eles Têm a sua Primeira mudança O que ocasiona Essa primeira mudança Costuma ser O terror Ou então O medo Eles são Eles são colocados Diante De uma ameaça Diante de um predador Vamos dizer assim De alguma forma E eles reagem E eles reagem A essa ameaça E a esse predador Com medo O medo Vai Cai sobre a cabeça Do cara E ele vai Se transforma Se perde Completamente Na mente E se transforma No lobisomem Então Porque o humano Ele é Ele é predador E preso Ao mesmo tempo Quando ele Ele está Acuado Como presa É o momento Então Que algo Estala Dentro dele E ele assume A forma completa De predador A forma Crinos E tal E etc Beleza O lobo Adulto No caso Porque ele Enfim Ele já Maturou Ele não tem Um predador Quando Quando ele Era filhote A matilha Defendia ele E agora Ele não tem Nenhum predador Ele não tem Ninguém a temer Ali no mundo Natural Que vai Caçar ele E tal Ah tem um urso E tal Enfim São Ele pode morrer Por conta de uma Sei lá De uma nevasca Tá tudo bem Mas Você não tem Ninguém caçando Ele Não vai colocar Ele na situação De presa Essa que é A Essa que é A ideia Mas o mundo Espiritual Pode perfeitamente Fazer isso Sim Mas a priori A primeira mudança Ela acontece aqui Não Eu entendi Mas eu tô falando O seguinte Já que Pro hominídeo A primeira mudança Representa o primeiro Contato que ele tem Na própria vida Com o predador O inverso Talvez poderia ser Verdade Pros lupinos Então o primeiro Momento que ele Se vê como presa É perceber Por exemplo A devastação Do meio ambiente Coisa que A mentalidade De um lobo Não poderia Não poderia Captar Ele vê que é Tanto de maldito Lá Que é tanto de Fomor E se fudeu Ou se deparar Com um Dançarino Da espiral negra Coisa assim Sim Um animal Fomor mesmo Não precisa ir Muito longe Não Eu tô entendendo O que vocês estão falando Mas o que eu digo É que isso não é O comum Entendeu O comum é que o lobo O terror Que vai Que vai Cegar O humano Ele não é natural Pro lobo Então Normalmente Isso não funciona Como gatilho Pra primeira mudança Dele Normalmente O que A primeira mudança Dele acontece Quando eles Precisam fazer Alguma coisa Que eles Não conseguem Fazer Na forma Na forma Lupina deles Então Sei lá Eles estão Caçando Ou tem alguma coisa Do tipo E aparece um urso Que vai tomar A comida deles Igual lá Um infanto urso Tal Ou ainda É uma presa Que ninguém consegue Abater A matilha Vai morrer de fome A matilha Recua E o lobo lá Tentando abater a presa Ele acaba passando Pra crinos E sei lá Matando Ou enfim Alguma coisa do tipo A mudança Ela acontece mais Devido a necessidade Do que ao terror Quando a forma lupina A selvageria dela Ainda é pouca Pra o que ele tá enfrentando Sim Talvez ele precisa Ele precisa correr mais rápido Ou então ele precisa Sobreviver a uma nevada Saca? Ser mais alto Ser mais alto É Alguma coisa do tipo E coloca eles Nessa situação Em que o corpo deles Simplesmente reage A esse desejo Reage a essa Necessidade Existem outras formas? Existem outras formas Tá Mas aí Como vocês estão falando Ah, se ele vê um dançarino Espiral negra E tal Sim, mas são Circunstâncias Situacionais Não é o geral da coisa Entendi Mas eu acho isso Muito bizarro Eu acho que faz sentido Só que ao mesmo tempo Eu acho bizarro Saca? Caralho O treino faz sentido Mas é bizarro Mas é legal Imagina só Não, a minha presa Vai fugir Vai correndo Vai correndo O corpo dele Cresce E de repente Ele tá correndo Ispo Ele tá correndo Em prinos Pra poder Cargar alguém Beleza? Beleza Tranquilo Tranquilo Mas aí ele tá lá Dormindo E tão frio da porra E ele fala Puta, eu podia ter uns pelo extra Aí ele vai e transforma Tá ligado? Mas também pode ser assim Se fosse um Lupino Philodox Ele por ser Garou e ainda não saber disso Ele já lidera lá a matilha de lobos e tudo mais E essa matilha entra em contato com outra matilha de lobos também Que tem um território lá adjacente De forma que tem um enfrentamento entre essas duas matilhas No momento de evitar Só que vamos supor que o Garou tá do lado mais fraco da matilha E aí no momento do enfrentamento ele se equipara Aos inimigos ficando bem maior e tal Sabe no que eu pensei? Vocês viram o primeiro O primeiro assim Dessa trilogia recente de Planeta dos Macacos Aí eu só conseguia Só ficava imaginando o César Na forma lupina dele Passando pra Cris Enquanto ele grita Não! Com o cara, tá ligado? Então, eu acho um pouco Poderia ser um pouco Poderia ser legal Depende muito de como essa história é criada Porque pode ser um pouco tosco também, né? A primeira necessidade de transformação do Lupino Ser se comunicar verbalmente Sim, sim Porque no caso ele precisa se comunicar Em especial com o humano, né? Mas tipo, eu digo assim Porque no... Essa cena no filme é genial Genial Agora você imagina o César virando Um macaco Crinos e gritando No! É isso, saca aí Isso é foda Não, mas peraí Só um minuto Você falou aí, Jocos De mudar pra Crinos Eu não sei se necessariamente O Lupino transformaria plenamente Pra se comunicar Talvez ele fizesse uma transformação parcial Podendo falar E depois, a partir disso Desenvolver mais a capacidade de metamorfose Ah, cara Transformação parcial é tão difícil Em lobisomem Que imaginar isso Mas é justamente por ser difícil Que o Lupino Ele tem que É... né Ele tem que buscar O momento de necessidade extrema E tem uma coisa que você estava falando Cara, espiritual Vocês mencionaram bastante o Teúrge Tem uma outra coisa que é curioso Que eu acho que eu li isso No Ways of the Wolf Que em muitos casos Os Lupinos com um potencial espiritual maior Uma ligação espiritual maior Eles mudam a primeira mudança Simplesmente porque a natureza Fala que Fala com eles, né Que eles conseguem mudar E que, ó Tá na hora aí de você mudar E é isso Isso é legal Saca, tipo Você não... Você não... Você era novo Você não ficou na frente do espelho Falando assim Porra Eu podia ter um bigode Não Ele Teve Ele apareceu Aquele buço E você resolveu Você falou do espelho aí Eu já imaginei o lobo Que se olha na... Olha o seu próprio reflexo Na água, né De um lago Enxergando A ombra Só que aí Ele se enxerga Na sua forma hominídea E aí ele entende Que ele pode É É tipo isso, ó Você pode Existem outros fatores, né Cara Dependendo Do personagem E tal Eu acho que tem a parada dos ancestrais Tem todo Toda essa pegada Que ainda Envolvendo termos de jogo Entre aspas Que um antecedente poderia fornecer Então dependendo Um lupino Que tenha Um antecedente ancestrais Sei lá Talvez ele tenha Esses lampejos De 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 memórias De vidas passadas E tal Vocês lembram que Bem lá no início Do Garocast A gente jogou Uma aventura Eu fiz um Portador da Lua Exterior Lupino É a primeira vez Que a gente jogou Junto Eu acho E aí eu fui fazer O background Do personagem E fiquei muito inspirado Acabei fazendo Um conto gigante Eu publiquei um livro E esse conto Está no meu livro O meu livro Aos meus pés Sentou um Deus E tem lá Esse conto Que se chama Aqueles que Caçam o Vento Que é a história De Nergui O Portador da Lua Exterior A história É justamente isso Ele é um lupino E ele até urge E ele tem Muitas vidas passadas Aí acontece Que nesse período Muito antes De ele ter A primeira mudança Por ter Vidas passadas Por ter o Antecedente ancestrais Muito alto Ele sonhava Com as lembranças Da vida passada Né Então quando ele Dormia É como se ele Se visse Na consciência De uma pessoa Que viveu Muito tempo atrás Bem E aí então Mudou Tivemos a nossa Primeira mudança E bem Aí agora É quando as coisas Começam a complicar Para o lupino Porque Se antes ele era Um pouco diferente Dos outros lobos Mas a sua vida Era igual Ele passa agora A ser completamente Diferente dos outros lobos E a sua vida Completamente Diferente Também Né A começar Com a percepção Do novo mundo Que se expõe Diante dos olhos Desse lupino E Bem Tem uma Uma coisa Que é curiosa Que assim O lupino Pode não gostar Ou qualquer coisa do tipo Como a gente mencionou Mais cedo A respeito de De um ponto Mais dramático Na curva Ou talvez Um horror pessoal E tal Mas o lupino Ele sabe Que o que aconteceu Não foi errado Aconteceu E é isso mesmo Era a natureza dele Ele era capaz De se transformar E pronto Só que quando ele se transforma O mundo é muito diferente Né Porque Bem A começar com as Percepções Mais óbvias Você tem todo o fato Que agora ele enxerga Ele enxerga cores Né Que Cores que ele não era capaz De perceber Mas agora Ele Ele percebe E o mundo todo É colorido E a Percepção dele Para ser Um pouco mais visual Do que A de um lobo comum Né Lobo comum Normalmente Não é uma criatura visual Mas agora Toda capacidade Esse tipo De capacidade Vai se somando A A mente Do lupino Recém transformado Né Eu tava vendo Um vídeo Sobre lobos Antes da gente Começar a gravação Aí eu fiquei Surpreso De saber Que eles não enxergam A cor vermelha Os canídeos De forma em geral Aí pode ser Uma coisa Muito legal De você descrever Justamente porque Vermelho é a cor do sangue Né Então tem o lance Do evento Violento Da primeiro tipo De percepção Diferenciada De verdade Ele enxerga Uma cor nova A cor da violência Ele nunca tinha visto antes Isso é bacana mesmo Imagina a viagem Que deve ser Sem enxergar uma cor nova Né Porra Pois é Vocês já viram um vídeo De pessoa que tem Com óculos Isso Isso A pessoa tem Daltonismo É É muito legal Eles colocam óculos E a pessoa fica Uau Ah meu Deus E eu fico imaginando Isso né No caso do lobo O cara deve estar Tipo assim Caralho mano Olha só Eu tô vendo a cor E é legal isso Você tá falando A cor da violência E Então outra coisa Que eles não enxergam vermelho A tribo Que só tem lupino Chama garra vermelhas Tipo Tá ligado Eu não sei se é de propósito O fato de ser vermelho Mas é curioso isso Né Pô Será que os caras Sabiam disso Na época É Bem No cast de garra vermelha Falando deles A gente menciona né A respeito de mente humana E coração lupino Aquelas Realizações Tanto quanto Instintivas Que os garra vermelhas Entendem isso Como coração lupino Que seria O lobo Dentro deles E as novas percepções Que vão sendo Tidas pela mente humana Né A gente já mencionou Isso outras vezes Começa que o lobo Ele Ele envelhece De maneira Assim como os humanos Então o tempo Acaba dando uma fodida Pra eles aí Porque a sociedade Deles toda Vai morrer Dentro dos próximos Sei lá Oito anos Todo mundo que ele conhece Que ele conhecia Vai morrer dentro dos próximos Oito anos E esses próximos oito anos São tipo assim Passam muito rápido Pra ele É que ele começa A perceber o tempo Né De verdade Aham Isso Começa a dar conta Do tempo É E imagina o senso De urgência Que essa criatura Deve ter Ah é Porque tipo O salvar a família Dele É Cara É isso É oito anos Todo mundo Todo mundo velho Já e morreu Acabou É a próxima geração E é bizarro Porque quando você Pensa como humano Porra Sei lá Você tá vendo Você imagina Que você vai ter Filhos E seus filhos Vão ter outros filhos Você vai ver Os seus netos E tal Mas Isso aí Você tem 70 80 anos Sacou Isso acontece Com o lobo Aos 4 anos Talvez Saca E o cara Tipo assim Porra Olha só E os caras Tão morrendo Aí mesmo Boa E olha que coisa Mais cruel Talvez ele Veja Todas as gerações Da família dele Passarem Além do que ele Deveria ver E ver toda Toda a sua família Também ser exterminada Sim Não só a sua família Como a sua raça Você tá vendo assim Mano Olha só O meu tataraneto ali Ele não tem ninguém Pra cruzar Ele vai morrer E acabou Minha linhagem acabou Tá ali Ó Inclusive morreu agora Já era E agora Eu sou o último Do meu grupo original E mesmo assim Sou diferente Além dessa percepção Você tem a coisa Das sensações Os sentimentos E as emoções Porque tipo A gente tá falando Que o lobo Ele não tem medo Como nós Mas aí O lupino Ele começa a ter Alguns conceitos E algumas emoções Humanas Vem pra cabeça dele Porque são algumas Dessas emoções Que elas não seriam Sei lá Necessárias Para um lobo Mas que elas seriam Necessárias Para os guerreiros De Gaia Que é o que eles são E bem A sorte é que Eles não são Abarrotados Por essas emoções Se por um lado Você tem aquela Explosão de cor Por outro Esses sentimentos Eles vão lentamente Entrando dentro Da cabeça Do lupino É É uma capacidade De avaliação De tudo O lobo Ele não consegue Planejar a longo prazo Ele não consegue Ver Algum resultado De suas ações Dentro de uma Jamela de tempo Já o lupino Ele tem que aprender A visualizar Esse tipo de coisa Não estou falando Que o lobo Ele é um desmiolado Que vai Que você falou Que ele não tem medo Tipo assim Ele sabe muito bem Avaliar Quando a situação É favorável Ou não Para ele Mas o lupino Ele saberia Tipo Olha Agora não dá Mas Sei lá Vou planejar direito E vou Ele tem que aprender Esse tipo de coisa De se retirar E voltar Em breve Para poder acabar Com uma determinada Ameaça Por exemplo Bem E aí Depois Que o Lupino Então Ele faz A sua transformação E ele é encontrado Pelos outros Normalmente Eles estão Eles estão Calmos Eles estão confusos Mas eles estão calmos Porque eles entendem Que assim Eles não viraram monstros Porque monstro Não existe para ele Então É isso aí Eu falo Olha Então Se isso acontecer comigo Eu não sou Eu não sou um lobo De verdade É isso As matilhas Que estão com ele Normalmente Ele se vê a transformação Elas vão fugir Mas Ele fala Ah Eu não Assim Tipo Eu não pertenço a eles Porque eu não sou como eles Eu sou uma outra coisa O que que eu sou? Beleza Isso aí Aí está a confusão Mas não tem uma coisa Do tipo Meu Deus Me transformei E agora E patati patatá É pô Na natureza Existem espécies Espécies Que passam por metamorfoses É A lagarta Primeira A lagarta Virou uma borboleta Vai dormir Caralho Acordei com essa porra aqui É Ou se você gosta do Kafka Você vai dormir E acorda um baratão Tipo assim De boa A preocupação Do Sansa Qual era? Era que ele virou uma barata? Não É que ele estava atrasado Para o trabalho E aí Beleza Levam então Vindo para a sociedade Garou E agora Ele vai aprender A ser um Garou Tornando-se Um Garou O que vocês acham Que é o mais complicado Nessa parte? Eu acho que é aprender Todos os conceitos Que permeiam Uma sociedade Eu acho que provavelmente A divisão tribal Veja bem Quando eles estão percebendo A sociedade Garou A percepção Da sociedade humana Que eles eventualmente Vão ter também Ainda é um nível Mais elevado De complexidade Mas o primeiro momento Quando eles estão sendo Destruídos como lobisomens E tal Acho que entender A divisão das 13 tribos Deve ser bizarro Eu acho que isso aí Seria um pouco Mais natural Não sei Também não sei Por que não Mas eu vejo isso Como uma coisa Mais natural Para um lupino Talvez imaginando Que as tribos São grandes matilhas É Talvez isso Eu acho que existem Muitas das tribos Que pode ser Facilmente identificável Como por exemplo Cor de pelagem Alguns comportamentos Mais básicos Mas só que O que define As tribos Entre si Na minha perspectiva É Uma questão Muito mais cultural E complexa Porque por exemplo Entender que os Fianas São os lobos castanhos De uma região Ao norte É fácil Para um lupino Mas entender Que eles são O povo Do cultura oral Dos Garou E que eles têm Uma ligação Com os povos celtos E a história Dos Fianas Isso daí É um grau De complexidade Muito grande É Porque É tipo assim Porque cada tribo Está ligada também A um povo Ela tem a sua origem E tal Coisa que para um lobo É muito difícil entender Talvez fique fácil Quando se trata De subespécies De lobos De regiões Mas tipo assim Entender o papel De cada uma Aquela coisa De um estereótipo De cada tribo Aí sim Eu concordo com você E concordo Passar isso Para uma sociedade Humana Aí já é tipo Você querer Passar de dois degraus Para trezentos Saca É um salto Muito grande O bicho Não vai entender De jeito nenhum Cara Vai ser muito difícil Para ele entender Como funciona A sociedade humana Sabe Sabe o que eu acho Acho por exemplo Que Exceto o óbvio Que é a cor Da pelagem Algumas tribos Elas Para os lupinos Elas podem ser Muito parecidas Eu dou Quatro exemplos Aqui Que são As furias negras Senhores das sombras Presas de prata E Cris de fênis Para um lupino Que nunca teve contato Com qualquer povo Que seja representado Pelas tribos Porra Eles tem comportamentos Muito semelhantes Entre si Um crê de fênis E um indigo Pronto Agora eu vou ser Escorraçado aqui Por quem gosta Essas tribos Tá não Eu concordo Com o que você Tá falando Mas eu acho Que assim Talvez a primeira Ideia Vai ser muito Confusa Para eles Mas depois As diferenças Vão ficando Mais claras Ah sim Eu acho Que em termos De jogo O lupino Que entende Todas as divisões De tribo Ele tem que ter Pelo menos Um pontinho Lá em rituais Sabe Para entender O básico Da nação Garou Se ele não tiver É como se ele fosse Um lupino Ainda muito chúculo Em relação a isso tudo Mas aí O cara O hominídeo Ele pode Sei lá Ele pode saber Que existem Os Os Wendigo Isso não quer dizer Que ele já tenha visto Um Wendigo Não Entende os Wendigo Ou alguma coisa do tipo Talvez ele saiba o nome E só E quando alguém fala Ah sou um Wendigo Você fala assim Ah porra Já ouvi falar desses caras Mas o que que são esses caras Não sei Como que eles são Não sei Ou o que pensa a tribo Ou qualquer coisa do tipo Mas eles falam muito Que a transição O momento de transição Do Pinos Entre a matilha Que isso tinha Para a matilha Que ele passa a ter É muito confusa Porque quando eles entram Na sociedade Garou Essa sociedade Garou Ela é muito Pontuada Por questões Humanas Né Então assim As matilhas Garou Por exemplo Elas Elas possuem Uma rigidez Que as matilhas Lupinas E a matilha Dos lobos Não possuem Por exemplo Então é uma parada Meio tipo assim Porra Isso é um pouco Diferente do que Eu tava imaginando Não tem essa fluidez Toda De um pro Pro outro Né Então assim Sei lá De repente Os filhotes Ou os clientes Ou tal Eles vão questionar E desafiar Né Os alfas No que Durante aquilo Que se entende Com um Tempo de guerra Porque tipo assim Uai Como assim Eu não entendi Ah você não pode desafiar Mas por que E quando é um tempo de guerra Ou alguma coisa do tipo Não sei Esse conceito Esse conceito Não tá Não tá Tão claro Pra mim Então A estrutura Ser muito rígida No caso Em especial Aqui da matilha É um tanto quanto Esquisito Pros Lupinos É Cara É tipo A criatura Tem que aprender Muita coisa Sei lá Não sei qual Que é o aspecto Mais difícil Né Mas É um mundo Completamente Diferente Diferente do que Ele tá Acostumado Eu acho Que a adaptação Pra um lupino Ela é muito Mais difícil Do que pra um Omidio Porque o omidio Querendo ou não Ele já tem Certos Tem certas Bases Certas fundações E tal O lupino O lupino Então Ele tem que Aprender tudo Tudo Saca Tem uma outra Parada Que é muito Esquisita Pra eles É a respeito De punições Que Isso no Chainway Se não me engano Eles falam Talvez seja O conceito Mais difícil Pra um lupino Aceitar Dentro da sociedade Garou Que é o conceito De punição É curioso Porque assim Os lobos Eles Existe retaliação Dentro de uma Dentro de uma Matilha de lobo O cara Ele pode simplesmente Dar uma mordida Ou uma rosnada Que é o suficiente Pra você falar Pro cara Tipo Parou Não vem não E é isso aí Um lobo Se submete O outro E Tudo bem Mas aí é a vida Que segue É E aí é a vida Que segue Beleza A outra forma Que os lobos Punem É que de vez em quando Acontece briga Se você não se submete A mim A gente vai lutar Que agora A gente vai brigar E aí tem essa Essa briga e tal E pronto Mas essas brigas São raras Porque se toda hora Tem uma briga A matilha não sobrevive E a outra A outra forma De punição É o Quando você Tem um exílio Você bane alguém Da sua matilha Você expulsa o cara Da matilha E beleza Os lobos Não vão matar Um cara Mas ó Não Você vai sair Do nosso território Agora você não consegue Ele acaba O lobo Acaba estando Sentenciado à morte Porque ele vai conseguir Comer sozinho Vai conseguir Sobreviver ao inverno E tal Tipo Enfim No final das contas Ele acaba Ele acaba morrendo Tá Beleza Mas essa É a justiça dos lobos E tem outra coisa Que ela é rápida Agora E a dos garot Porra Você tem um ritual Místico Você é bom Reunir todos O que vocês acham Cadê o Filodoxo? Porra A ideia de culpa Que existe na sociedade Garou e humana Ela é prejudicial Para a forma Com que os lobos Se comportam Porque se você Está punindo alguém Seja deixando ele Com alguma liberdade Restrita De movimento Ou qualquer tipo Representa um enfraquecimento Da força da matilha Então fazer isso É ruim para todos Por isso Por isso que Ou a punição Tem que ser Imediata Ou tem que ser O manimento É exatamente Essa coisa Tipo assim Nossa Então o cara Fez isso Olha só Que absurdo E tal Não porra Resolve logo Não tem Não tem porquê Agora nós vamos esperar Sei lá Nós vamos esperar Uma assembleia Não é o cara Não vamos colocar Um fetiche nele Para ele não poder Mudar de forma Ou uma outra coisa Imagina também Um lobo Um lupino Lidando com o conceito De um totem E porra Ele tem que Seguir um certo dogma Sei lá Também Eu acho isso Bastante complicado Para uma mente Lupina Absorver Saca Acho que depende Do espírito Isso é curioso Dentinho Porque assim Eles falam que Toda essa Eles Diga White Wolf Quase toda Essa questão Sobrenatural Para os lupinos Isso vem fácil Então Isso já parte De um pressuposto De que ele teria Contado antes Antes Talvez Da Primeira mudança Talvez ele já fosse Tendo algumas dicas Alguns insights E tal Pelo menos Eu vejo isso Dessa forma Eu acho que Depende do espírito Que está sendo Relacionado ali Porque alguns Dos espíritos Mais ligados A natureza Seja eles Da Daqueles mais próximos Mesmo dos lobos Ou outros fenômenos Eles não vão ter Dogmas Que sejam tão Incompreensíveis Assim Por exemplo Se determinado Grupo de lobos Segue o totem Do furacão É A ideia de destruir De causar Uma destruição Total Quando houver Um ataque Não é uma coisa Tão incompreensível Assim Para um lupino Eu imagino Enquanto que Sei lá Você Descobrir segredos Para presentear Um totem Junto com objetos Objetos brilhantes Como é o totem Lá do corvo Aí já é bizarro É mas aí É porque O seguinte O que eles falam Isso aí Eu estou dando A versão White Wolf Da coisa Eles falam que Essa ideia De propósito Por exemplo Ela é a adaptação Mais fácil Para os lupinos Porque o lobo Ele vive Para sobreviver Então O mundo deles É esse Ele vai E encontra Um parceiro Para casalar Caça E basicamente É isso Que não existe Um propósito Maior Eles não precisam De um propósito Maior Para se sentir Incompleto Eles só Eles precisam De existir É tipo isso Mas que Um lupino Antes Mesmo antes Da mudança Ele sabe Que existe Uma ordem Maior Das coisas E aí Quando ele Passa Pela primeira Mudança Ele experimenta Então uma bênção Dessa ordem Maior E aí Quando ele chega Numa seita Independente da seita Que seja Ele descobre Que a razão Pela qual ele nasceu É aquela Saca E agora ele se sente Completo Ó Tá aqui Esse aqui é o meu lugar No mundo Veja Proteger a Wild Sei lá Enfrentar o Irme Salvar Gaia Ou tentar Interromper o avanço Humano Ou qualquer coisa Do tipo Tu chama Tem um certo Chamado No espírito Do lupino Porque ele É como se ele Tivesse Completado O seu Propósito Vamos dizer assim No todo Então Quando ele Tem um totem Esse totem Ele completa Esse lupino Ainda mais E fala Olha A parada é essa Você vai me seguir Você vai Enfim Eu vou te abençoar E você vai fazer Tipo Você vai Meio que fazer isso Pra mim Vamos tentar Colocar Nessa questão Bem Bem mecânica A respeito Do totem E aí O que eles falam Que a White Wolf Fala É que os lupinos Enfim Eles entendem isso De uma maneira Tipo Ok Porque os espíritos Por exemplo Os espíritos Eles estão lá Quando alguém fala Olha Tem o mundo espiritual Como eles Fazem parte Da natureza Eles tem um ciclo Espiritual Maior Do que os hominídeos Isso pra eles É ok É tipo Beleza Eu sei disso Inclusive Eles inclusive Honravam Eles entendem Que os lupinos Eles honram Os espíritos Mesmo antes De saber De fato Atravessar a umbra Ou qualquer coisa do tipo Ele vai e caça E quando ele caça Ele uiva E quando ele rasga A garganta Da presa E tal O simples ato De viver Eles Compreendem Que aquilo ali É um sacrifício O sacrifício Da presa E tal Tudo isso serve Pra agradecer O espírito É tipo isso É uma visão Bem Sei lá Eu vivo Desta forma Desta forma Natural E essa forma Natural Faz com que Eu honre os espíritos Entendi Entendi Igual Você está falando Ah não Olha Você vai ter que Deixar Isso aqui Pro espírito Do corvo E tal Só que Enfim Pra ele Isso faz parte Passa a ser A natureza dele É Pois é É isso que Eu acho que É um salto Muito grande Saca Eu acho que Depende do espírito Novamente E como Lobisomem São criaturas Da wild A maioria Dos espíritos Que eles vão Interagir Vão ter um Aspecto mais Próximo Do selvagem Então tudo bem Mas aí O pino Dos roedores De ossos Que Entre em contato Com O pai cidade Eu acho Que ele teria Uma dificuldade Sim de entender O propósito Daquilo E tudo mais Claro que Menos Do que Um outro Um lupino Dos garras vermelhos Né Mas Sei lá Acho que Existe um salto Muito grande De uma coisa Para outra É Não Eu concordo Que existe o salto Mas Na explicação Da Editora É que Enfim Eles se sentem Completados É isso Conceitualmente Completados Então É bizarro Mesmo Um outro Fator Estranho Na sociedade Garou Que é Respeito Do posto E é bizarro Porque O lupino Enfim Ele trabalha Com o conceito De alfa E de posição Vamos dizer assim Mas A coisa Dos garocos Categorizarem O posto Definir Os postos E esperar Que qualquer Pessoa Compreenda E obedeça O posto Mesmo fora Da matilha Isso deixa Os caras Tipo assim Muito malucos Porque tipo Imagina só Que você está Lá na Na sua matilha Tudo bem Você entende Aquilo ali E tal E etc E tá bom E aí Dentro da sua matilha Você tem um alfa Ok Aí você Tá lá No caio Você tá Enfim Fora Da sua matilha E tem um cara Com uma posição maior Do que você Que te exige Algum tipo de respeito Mas você fala assim Mano Quem que você é? Que porra é essa? Que eu não tô entendendo Esse território é seu? Não, né? Não é? Então é tomar no cu Claro que o lobo Não ia falar assim Mas devia É porque é uma coisa Que extrapola A parada da matilha Eu acho que pelo menos Tudo que extrapola A parada da matilha Dele É muito alienígena Sabe? Aí essa parada Do posto Porra Tem homem livre Que não compreende isso Sabe? A questão da hierarquia Uma hierarquia Digamos Global Ou sistemizada Sei lá Porra Isso é complicado Até para seres humanos Entenderem Sabe? Ah é Vou te falar Que eu acho que Inclusive posto É uma coisa Que poderia ser Abandonada Conceitualmente No jogo Eu concordo Cara Embora a mecânica Esteja intimamente Intrincada Nela Mas porra Eu acho que É uma É uma coisa Que não precisava existir Eu concordo Eu concordo Porque Se não Vira Tipo Se na mão Das pessoas erradas Isso vira argumento Para direcionar A narrativa Em determinada Direção Saca E eu estou Meio Fonte de prestígio No jogo Você já tem Tanta coisa Tem a posição De alfa Tem a posição De destaque Por seus feitos E também tem O lance De raça pura É tipo A própria pontuação De renome Só Tipo Não precisa ser Proposto Pois O renome Pode ser Uma coisa Que está lá De maneira interpretativa Só Exato Tem a categoria Um Dois É Talvez Eles Fizessem Alguma coisa Do tipo Assim Olha Quando Talvez Eles fossem Entender Os jogadores Fossem Entender Assim Quando você tiver De repente Independente Do seu Algo Quando você tiver Sete pontos Em qualquer coisa Você pode comprar Poderes de nível 2 Sei lá Alguma coisa do tipo Mas Só fazer determinados Poderes Seriam mais caros Saca Não tem É Seguir a ideia De mago Quando você tem Mais arete Ou menos arete Você não é Mais prestigiado Não Você é mais sábio Mais experiente É mais forte É mais forte Mais sabe Mais experiente Mas é É basicamente isso Você não é mais prestigiado Por isso Automaticamente Não É porque Essa parada do posto Sei lá Aí a gente já está Entrando numa discussão Que não tem nada a ver Com o tópico do cast Mas É Colocar É colocar o pau Na mesa Para girar Para digitar Alguma coisa E Tipo Vai ser desse jeito Porque X falou isso E ele é Posto 5 Então você não pode discutir Vai tomar no cu Se você vai e fala Bom meu irmão Vai dar merda essa parada Aí sempre tem um filho da puta Que vai falar Ah mas aí você está desrespeitando a litania Considerando isso tudo Que a gente está falando agora Eu acho que A gente acaba de fazer um adendo Ao cast de Garros Vermelhos Na parte de Qual o mandamento da litania Ele é mais Ele pode ser visto de forma diferenciada A gente falou Do lance de se alimentar de carne humana Que é bem óbvio Para os garros vermelhos Mas fica aqui Talvez A A relativização Da ideia de posto De respeitar o de posto mais alto Porra Talvez não Talvez respeitar o alfa da sua matilha Mas não o de posto mais alto Aquele lance do Quinhão da matança Vai ser Posto mais alto Sabe Tem outra coisa também Sobre o posto É que muitas vezes O cara de posto mais alto Ele Vai ser mais velho Ele é mais burro Ok Boomer É mais velho E aí Para muitas tribos Para muitos tipos de personagens Diferentes Muito diferentes Do Lupino O cara mais velho Pode ser representado Como um estorvo É tipo O cara que não está Respeitando a quarentena É Tipo Só tem velho na rua Puta que pariu Velho andando de rolimã Vamos lá Bem Tem um outro aspecto Na sociedade Garou Bem confuso Os Lupinos Que é a respeito do Acasalamento Porque os Lupinos São muito práticos Sobre acasalamento Então Tipo assim Não tem muita coisa Ele vai e acha Uma fêmea Acha No caso de um macho Ele acha alguém Para acasalar E pronto Ele vai se acasalar Quantas vezes Possível Enquanto No decorrer da vida dele E é mais ou menos isso Tem toda uma questão Que sei lá No caso de um Lupino Macho por exemplo Ele normalmente Ele vai adotar Uma matilha Aí ele vai se acasalar Com a fêmea preferida dele Vai vigiar a fêmea Enquanto Ela está Esperando lá Ela está Presta a dar a luz Ou então Depois que ela já deu a luz E tal Ele fica por lá Até Levando comida E tal E etc Até ela poder Enfim Até a matilha Poder seguir Então acaba que isso Faz com que Muitos Lupinos Machos Eles desapareçam Por meses Da sua matilha Para acasalar E as fêmeas Também o fazem No caso Por um tempo ainda maior Porque Tem todo o período Da Gestação E tal No qual Ela costumeiramente É cuidada Pelo Pelo parceiro dela No caso Mas que tem uma distância Uma desconexão Muito grande Entre os Lupinos E os hominídeos Que eles Ficam meio Sem entender Que talvez Seja essa Essa ligação Que os hominídeos Têm Com essa A coisa de glorificar O sexo Tem esse idealismo Emocional Por trás da coisa E que os hominídeos Normalmente são assim E os Lupinos Falam assim Mano Não é só ele Fazer um filho Tipo Tô a entender não Como assim Aí o cara vai casar Que porra é essa E os caras Ficam meio perdidos Nessa 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 parada Tipo O que a gente Fazer não é Um tanto de filho Então Vamos lá A glorificação Para o que eles Não entendem É tanto no aspecto Tanto no aspecto Mais positivo Quanto no Mais negativo No sentido de que Não se procura Sexo De forma tão obsessiva Pelo prazer Como os humanos fazem Mas também Não fica De grandes complicações Na hora de Se acasalar Porque é necessário Para a sobrevivência Eu fiquei curioso O que você está chamando De grandes complicações Para acasalar É Você tem que chamar E sair Tem que dar o swipe No Tinder Tem que dar o swipe No Tinder Exatamente Tem que conversar Aquela Aquela burocracia De fingir que gosta Mas tem outra coisa Porque eles Não tem nada disso Mas faz Para ter Para procriar Exatamente Você nasce Cresce Reproduz E morre É porque Tem a pessoa Que acorda E fala assim Nossa Vou dar uma trançada O Lupino não Ele acorda e fala Não há vontade De fazer um filho E nunca é um Né Nunca é uma ninhada A cara Acho que hoje Depois do almoço Eu vou fazer uns filhos É isso Só os dois É Em busca do sucesso É produtivo Ai ai Vou dar sete tiros aqui Porque acertar está bom Está vendo Eu já tenho filho Eu estou de boassa aqui Inclusive Eles não entendem Olha só O O Garou O Minidio Tudo que ele tinha que fazer Era passar Para Lupino E ter filhos Com uma parente Lupina Que assim Ele fortalece A linhagem dos Lupinos E tal Porque assim Garou O Minidio Nós estamos Tem Mas Lupino Não Então por que Garou O Minidio Tem filho Com as parentes Lupina Sim Está resolvida a coisa É porque não tem mais Os apes Que eram os casalmenteiros De Gaia Para te arrumar Para te arrumar Uma lobinha Bacana Assim Interessante É Também porque O negócio vira Furry Isso é bem estranho Assim Socialmente Digamos Bizarro No fundo No fundo A White Wolf Ela Ela dissemina A ideia De bestialismo Sem querer Sem querer Eles fazem isso Sem querer Bem A gente mencionou A respeito Do propósito Para com o Gaia Agora falando Mais tranquilas Para os Lupinos A gente falou Também um pouco Da questão Espiritual Tem uma outra coisa Que eu vi Vocês entendem Que os Lupinos E os hominídeos Eles aprendem Dons Por exemplo De forma diferente Eu acho que sim Eu também acho E eu acho Que a diferença Ela não se dá Só pela forma De treinar Mas também Quais espíritos Que um Lupino Sentiria a vontade De perseguir E interagir Para pedir Pelo ensinamento De tal don Sim Os espíritos naturais E tal Mas isso Acho que acaba Ficando muito Ali nos dons Das raças E é claro A gente sempre Tem um jogo bizarro Que fala Eu quero aprender Isso aqui Vamos pensar Num dom Um pouco mais Abrangente No caso Então Tipo Garras afiadas Sei lá Como que um hominídeo E um lupino Aprenderiam isso De forma diferente Sabe Eu acho que O lupino Eu acho que ele sentiria Enquanto o hominídeo Ele entenderia Sabe Eu acho que tem muito A ver com isso Porque o hominídeo Ele entenderia Por que Ele deve fazer aquilo E tal E as implicações Que o seu Que aquele Né O afiar As garras Causariam Enquanto o Lupino Não Seria uma coisa Muito mais Instintiva Ele sentiria Que ele Porra Vou fazer isso Que As minhas garras Vão ficar mais Poderosas Talvez Eu concordo Com o Dentinho E eu lembro Também no Battlecast De Dons Que nós falamos Que os Lobisomens Diferente dos magos Eles não estão Fazendo magia Eles estão usando Poderes emprestados Então quando Sei lá A Fúria Negra Lupina Ela aprende aquele Dom Garras Ferrão Ela não está Pensando Não está fazendo Raciocínio Como o Dentinho Falou Que as garras Delas estão Voando Ela está Sentindo O poder Do espírito Que ensinou O Dom Se manifestar Através dela Mas a ideia É essa mesmo Porque o Lupino Ele entende Que as energias Vêm naturalmente Para ele Certo Ele tem Essa conexão Com a Gnose E tal Como se ele fosse Meio um canal Então Esse fluxo Espiritual Ele existe Ao redor Do Garou E tal E aí tudo que ele Precisa fazer É controlar Esse fluxo Então Quando um espírito Vai ensinar um Lupino Um Dom Ele só precisa ensinar A moldar Ele só precisa ensinar O Lupino A moldar Esse fluxo Para os efeitos Desejados Então é tipo assim Ó mano Tudo que você tem que fazer É isso Tipo Vocês estão falando aí Da Do Dom Então Deixa eu pegar aqui O Garros Ferrão Que ele é Um Dom Reinado Por um espírito Da Da Vespa Enfim Então Aí tudo que Ele tem que fazer É falar Olha Fluxo É energia Óbvio né gente Não fala com essas palavras Mas enfim A energia Dos espíritos Da abelha Estão aqui no seu cosmos E tal Então você levanta as mãos Toca ali as estrelas Que compõem a formação Da constelação Da abelha E você lança O meteoro de Pegasus Para ficar bem ridículo mesmo Tá vendo Essa explicação do Seiya E do outro cara Não A energia está aí Tudo que você precisa fazer É deixá-la fluir E boas Então o cara Ah beleza Esse poder existe E é isso que eu vou fazer E acabou É tipo isso Eu acho que o O hominídeo Ele vai enxergar o Dom Como uma ferramenta Enquanto o Lupino Ele vê algo Como uma coisa inata Sabe Tipo Eu sei fazer isso O hominídeo Ele pensa Eu posso fazer isso O Lupino Ele pensa Eu sei fazer isso Eu acho Essa discussão Muito legal Porque a gente Começa a perceber Que o que a gente Chama de poderes Espirituais Que os lobisomens Têm Que os espíritos Têm E etc Eles não são magia Realmente Eles são simplesmente Habilidades Que cada um tem De maneira totalmente Diferenciada Pela própria Essência espiritual Então A capacidade espiritual Dos lobisomens É mudar de forma Por exemplo A capacidade espiritual Da Da abelha É o ferrão Então quando o lobisomem Ele pega emprestado Esse poder Ele não está fazendo magia Ele não está moldando A realidade Ele está usando Aquele poder ali Através do seu corpo Como você falou Através do seu cosmo Desculpe nós Bem Mas então Então a gente chega aqui Próximo do nosso Final de cast A respeito então De fúria Bem No cast de fúria Nós tentamos A respeito Dos lobos Não serem Assassinos E tal Toda essa Essa questão Mas um lupino Então ele tem Ele começa a ter acesso Às emoções humanas E tal E aí É de se imaginar Que os hominídeos Eles têm Suas dificuldades Em lidar com a gnose Ele só tem um de gnose Tem um mundo Lá do outro lado Na qual ele sempre foi cego E tal Enfim Aquela coisa toda Pro lupino não Mas e a fúria Uma vez que a fúria É uma sensação Completamente diferente Pro lupino Como é que vocês acham Que se dá essa aceitação Da fúria? Sabe quando a gente falou Sobre o lobisomem Louquinho Que era o De urge Se a gente fosse pegar Por exemplo Um Aron Que ele já naturalmente Vai ter muito mais fúria O que diferencia Eles O que diferencia Ele dos demais Lobos De sua matilha Antes da primeira mudança É justamente Que ele seria Muito mais voraz E teria uma violência Que ele mesmo Não entende Porque Os lobos Eles não são assassinos Principalmente Esse mito Que tem de lobos Comerem Seres humanos Isso nunca foi verdade Lobos Estavam com humanos Então talvez Esse lobo Em específico Ele tivesse Essa propensão Eu penso Cara Que tipo assim Biologicamente falando Tá Apesar de eu Não ser um bichólogo Ah não Agora você não vem Com essa carta não Toda vez que a gente Precisa Você vem falar Ah cara Mas eu assisti Cosmos Do Do Neil deGrasse Tyson E do E do E do Carl Sagan Então Fica quieto aí Tá bom então Bichólogo Quanto pesa um lobo Depende cara É um lobo É um lobo Africano Ou é um lobo Europeu Nossa Essa impressa foi boa Carregando um coco Exato Você tem que Estipular todos os termos Mas é o seguinte É porque O lobo Ele é um animal Que tem muita adrenalina Presente no corpo dele Saca Normal O bicho já é Carregado de adrenalina Então O que a adrenalina faz É aquele instinto de Fight or flight Lutar ou correr E eu acho que Pra um garoto Que tem fúria Eu acho que O instinto dele De fight É muito maior Do que o instinto De flight Ele vai querer Tipo Sempre enfrentar aquilo Claro que ele é Um desmiolado Que vai tipo Olha só Tem ali uns Quatro ursos ali Vou Vou sair mordendo Esses ursos aqui Não Saca Mas ele vai Sei lá Ele vai buscar Alguma forma De combater Aqueles ursos De alguma forma E Eu vejo A fúria Num lopino Muito ligada A esse tipo De instinto Ele não vai Ele não vai Querer recuar Logo de cara Ou fugir Ele vai ser Mais agressivo E ele pode Instigar os outros Da sua matilha Os outros lobos Da sua matilha A serem mais agressivos Também Inclusive Ele vai ser mais agressivo Com os lobos Da sua matilha Bota fé A aceitação da fúria Ela vem É um processo Meio tranquilo Pra ele Ele aprende Como utilizar A fúria Enfim A soltá-la E tal Enfim É uma coisa Meio Meio ok Inclusive Eu acho que A parada do frenese Que Que é uma coisa Instigada Pela fúria Pela besta interior E tal Eu acho que isso Pra um animal Isso é muito mais Isso é muito mais Natural Do que pra um ser humano Sabe Tipo Você tem várias E várias ideias De várias histórias De cachorro Avançou em fulano Cachorro era mansinho Avançou em fulano Cachorro Saca Então o lobo Isso também é super Eu acho que Imagino ser super natural Aham Porque assim Eles entendem que A fúria Vai ser uma benção Então Seja de luna Ou de gaia Ou qualquer coisa do tipo Mas os lupinos Não entendem Como uma maldição É algo que Existe ali E que pode Ter uns Impactos Meio negativos De vez em quando Mas É tipo É isso daí É igual Quando um lobo É muito mais forte Do que os outros E ele brincando Ou alguma coisa Ele vai Acaba Ferindo Um filhote Ou algo assim Então é algo Meio natural Para eles Sacou Eu tenho Um bicho com fúria Então O que deixa Eles muito Travados É justamente O fato de Frear A fúria É isso que é Muito esquisito Para eles Porque assim Quando alguém Fala assim Olha cara Você tem que Controlar A sua fúria E tal E etc Fala porra Mas se por exemplo Eu controlar A minha fúria Para uma presa Isso não é Eu não estou sendo Piedoso Eu estou sendo Muito Eu estou Inclusive Sendo muito Cruel Se eu vou Caçar Um 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 Servo Por exemplo Estou lá Caçando um Servo Se eu Mato ele Lentamente Isso é Crueldade E isso é o que O lobo Não faz O lobo Vai logo Lá Mordeu Foi Morreu Pronto Acabou Então E se eu Tenho um Inimigo Diante de Mim Por que Eu tenho Que deixar Esse inimigo Viver Eu tenho Que matar E se A fúria Me ajuda A matar Ele Beleza Tranquilo E eles Não entendem A questão Do frenesi Mas se eu Falar Olha Não Lupino Pode acontecer Coisas ruins Se você Se pegar A fúria Ele Não consegue Compreender Isso É meio Que eu Acho Que o cara Ele vai ter Que passar Para um frenesi Da Uir E falar Porra Caguei Fiz merda Aqui agora Até lá E fala assim Não Não te entendo Ah mas Você vai matar O bicho Descontroladamente Qual o problema É Reação Natural Ele entende Como uma reação Natural Ele pensa De forma Diferente Do que Um homem Então Ele não vai Ver Tipo Ele não vai Ter todas As implicações Morais Que isso Vai Vai causar Então Para ele É justo Isso mesmo Tipo Ah você Matou o bicho E saiu De lacerando Ele e tal Foda-se No momento Era o que Parecia Natural Para mim Mas tem Outro aspecto Aí também É o seguinte Quando O lobisomem Sucumbe A fúria Por mais Que ele fique Mais mortífero Ele também Fica mais Vulnerável E os Lupinos Vão saber Disso também Então Embora seja Um benefício Certamente Eles podem entender Que se ele estiver Sozinho Por exemplo Ou Que a sua Matilha Esteja Machucada Talvez Sucumbir A fúria Naquele momento Seja prejudicial Então talvez A forma De controlar A fúria Olha só Talvez a forma De começar A aprender O porquê Controlar A fúria Seja Pela Vulnerabilidade Que existe Mas olha só Qual a Vulnerabilidade Do Frenzy Você fica Mais próximo Da morte Se você levar Sete de dano Você caiu O Lupino Vai pensar Nisso Não Mas olha só Isso daí É o jogador Pensando Pro Lobisão E não Porque tanto Tanto que se ele cair Ele entra em Frenzy É o corpo dele Reagindo É quando ele Está livre De toda e qualquer Amarra Para sobreviver Seja fugindo Seja lutando Eu sei cara Acontece que Lobos Eles não tem Esse comportamento Ultra agressivo Não Eles atacam Sempre De forma coordenada Diria Estratégica E aí Quando o cara Quando ele sucumbe Ao Frenzy Não vai Agir de forma Estratégica Isso daí Não faz sentido Sim Então tudo bem Ele fica mais mortífero Mas ele não Fica mais Capaz Enquanto membro De uma matilha Mas o negócio É que Tanto uma raça Quanto a outra Você experimenta O Frenzy Na situação De vida ou morte Então Para o Lupino Por exemplo Ele está entendendo Que olha Eu não vou mais Agir coordenadamente Com a minha matilha Mas tudo isso Já foi para o caralho Porque se não fizer isso É um monte Sim cara Mas só que você tem que lembrar Que existem casos De De Lupinos Que eles vão ter Muito mais fúria Do que Do que outros Então por exemplo Um Lupino Lá Cleef Com set de fúria Ele é muito mais Prejudicial Para a matilha Do que mortífera Porque ele vai Acabar Sucumbindo ao Frenzy Em situações Que não são exatamente De vida e morte Então sim O Frenzy Ele é importante Em situações De crise Por assim dizer Ele vai ser benéfico Nesses Aspectos A não ser Que o cara Não tenha muita fúria Mas Pedro Se tiver muita fúria Ele é um problema Mas isso É mecânica No entender do cara Ele não tem sete pontos De fúria Ou qualquer coisa Do tipo No entender do cara No entender dele Se ele entrou em Frenzy É porque Ou ele tinha que lutar Até a morte Ou ele tinha que fugir É Pedro Tipo assim Essa situação Acontece com o hominídeo Também O hominídeo Com set de fúria Porra O bicho é uma bomba Relógio para a matilha De ele inteira Principalmente um clio Saca Mas aí Mas o que eu estou falando É O hominídeo Eu acho que ele tem Ele tem Mesmo Tendo fúria alta ou baixa Fica mais claro Para ele A necessidade De controlar a fúria E a maneira Mais fácil De ensinar isso Para um lupino Seria a partir Da vulnerabilidade Que sucumbir Ao Frenzy Pode representar É claro Que ele fica Mais mortífero Em algumas situações Mas em outras Sucumbir É simplesmente Problemática É Eu acho que Nos dois casos Ele é um desequilibrado Saca Então É É uma coisa que O personagem Vai ter que lidar Com isso Saca Não tem como Você virar Para um hominídeo Fúria 7 Se controla Não Da mesma Gente Não tem jeito Você virar para um lupino E Fúria 7 Fica quieto Não Não tem como Não vai se controlar Bem Nós cumprimos aqui Os tópicos Agora é a hora Então Do nosso Desafio de pôr Você Até pendentinha Que você não participava Pois é cara Estamos aí Lutando contra a Will Onde quer que ela esteja Sempre que ela proliferar Estamos aí Pelo menos O motivo É Totalmente justo Pois é Inclusive A minha luta A minha luta atual Contra a Will Agora ela não permite Gravar mais Então Estamos aí Mas assim Mas assim Você já foi contaminado Ou não? Que isso cara Tenho resistência a toxinas Boa resposta Vamos lá É o meu de fiana Que presta Vamos lá então Para encerrar Só para lembrar Os nossos ouvintes Podem falar Do nosso desafio de posto Assim como Dar sugestões Críticas E etc Em nação garoa Arroba e arroba Com ponto br Vamos lá então Bem Esse tempo Inteiro a gente Falou aí A respeito Dos lupinos Mas Qual a vantagem De um lupino Que vive em cativeiro Em cima dos outros lupinos Quando eles então Ingressam Para dentro Da sociedade Bom A minha resposta Vai ser com base No que eu falei Mais cedo Sobre a dificuldade Dos lupinos Entenderem alguns espíritos Que não são Ligados à natureza Então Justamente essa ideia E que se o lupino Ele nasceu em cativeiro Ele talvez Ele tenha uma facilidade maior De se comunicar De entender Os espíritos urbanos Eu tinha citado Pai cidade Então se o lupino Que é relacionado ao campo espiritual É mais natural Para o lupino Eu acho que Um lupino Nascido em cativeiro Eu acho que ele teria Maior facilidade Em compreender Toda a corrupção Da Weaver Que acontece Numa cidade Por exemplo Eu acho que ele teria Contato com Ele entenderia A influência De malditos Espíritos Da Weaver E talvez A própria Wild Na No que faz A cidade Serem como hoje E no que faz A sociedade Ser como ela é hoje Ele teria Um pouco De vantagem Em relação aos outros Lupinos Quanto a isso Justamente pelo fato Pelo lado espiritual Dele ser um pouco mais Aflorado Do que Das outras raças É Esses dois Foram no que eu estava Na onde eu estava indo Mas sabe Sabe o que Que o Botfack Também é uma vantagem É que assim Lembra aquela estrutura De matilha Que eu estava falando Que os lobos Eles têm Os lupinos Têm dificuldade Quando eles chegam Na nação Que tudo isso Ia ser fácil Eles também Têm uma estrutura Rígida Porque normalmente Quando você tem Mesmo que sejam Em áreas reservadas Normalmente Você vai ter Uma matilha E essa matilha Não tem uma grande Fluidez Por exemplo De alfa E tal Porque você não tem O casal Que acasala Não tem Nenhuma ameaça Externa Não tem um lobo Que vai chegar Naquele lugar E vai desafiá-los Ou qualquer coisa Então essa estrutura Então essa estrutura Rígida Dessas matilhas De cativeiro Vai fazer com que As matilhas Dos garou Essa mesma estrutura Rígida das matilhas Dos garou Seja mais fácil Para o cara Nessa adaptação Além de que É muito provável Que eles sejam Mais verbais Não porque Os lobos em cativeiro Falam Mas Enfim Mas porque já ouviram Exatamente Então Acho que Essa linguagem Verbal Deles Vai ser mais Comum Do que Entre os Primos selvagens Vamos dizer assim Pô Tá aí Legal Nobelofante Falando Falando em cativeiro Nós estamos aqui Presos Todos nós Mas por um motivo Muito necessário Na luta contra O corona Fica em casa Caralho Isso E por isso mesmo Nossas gravações Têm sido abertas No discord Então todo mundo Que quiser Ainda Ouvir a nossa gravação Antes do produto Ficar editado Então Provavelmente Ouvindo Muitas piadas Ruins E gafes Chega no discord Para acompanhar A nossa discussão Hoje por exemplo A gente recebeu Aqui a presença Do André Greenberg Que Inclusive Deu a própria Resposta Sobre o desafio Do posto Ele falou assim Um lobisomem Que viveu em cativeiro Passou a vida Vendo humanos Então ele sabe Melhor ler As expressões deles Entender seus sentimentos Não ter empatia Não ter empatia Mas perceber Quando Será atacado As mentiras As traições Mas ainda assim Menos do que Outros humanos Saberiam Mas é uma vantagem Em relação a outros Lupinos Os 5 de Gnosis São muito Muito apelo O narrador Ele não deixa Lupino subir Gnosis com bônus Para não Dar uma desequilibrada Ah cara Mas aí é sacanagem Aí o hominídeo Pode Saca Tipo Eu entendo Que 5 é Mas aí também Então força O hominídeo Também É ficar com o hominídeo Porque o Lupino Ele já vai ter Uma desvantagem Que ele não pode Comprar uma porrada De habilidade lá Saca Então eu acho que Pô Sei lá Tem que compensar É isso aí Eu concordo Eu quero muito Fazer um Lupino Que você deve atirar Com revolta O Lupino Já não pode ter contatos Não pode ter recursos É isso é foda Ele tem muitas Ele tem muitas restrições Mesmo Mas eu concordo Sobre o que ele falou Ali no início Ah sim De que o Lupino Saberia ler As expressões humanas Com a facilidade Etc É isso sim Não necessariamente Ser capaz De expressar sentimento Mas pelo menos Captar Ah é Você pega Pega um Lupino Por exemplo Que viveu um cativeiro Que teve um tratador Mal Sabe Um cara Filho da puta mesmo Porra Esse cara Saberia muito bem Saber a situação Que ele Que ele estaria Sendo ameaçado Ou que o cara Estaria Tentando enganar ele Sabe Que o cara Estaria sendo hostil Porra O bicho cresceu Teve a vida inteira Dele sendo maltratado Então claro Que ele vai ter Ele vai saber Esse tipo de coisa Ou até aprenderia Alguns termos Relacionados Ao momento De agressividade Dos humanos Então Sabendo O que seria Talvez uma ofensa Tipo Filho da puta Desgraçado Isso Ele entende Bem Então é isso aí A gente fica por aqui Muito obrigado A Pedro Nogueira E Dentinho Valeu Finalmente Voltando Estamos de volta Tentando voltar Com uma certa Frequência Talvez Seu quarentena Faça bem Pelo menos Pelo menos Na minha Presença No podcast E também No meu No meu fato De evitar A raça humana Como um todo Bem apropriado Pino Bem apropriado É tipo É Tá vendo galera Eu acho que Falando no final Aqui Da volta Do Ventinho Para o isolamento E também Sobre os lobos Em cativeiro Fica em casa Desgraçado Porra É Fica em casa E é isso aí Tomem cuidado Que nós estamos lutando Contra o Irm Por vocês Beleza É nóis Tá certo Muito obrigado E vocês Nos acompanharam Até agora A gente fica por aqui Uma despedida Para todo mundo